DJ Mangalha Júnior DJ Mangalha Júnior DJ Mangalha Júnior Explorador dos oprimidos Fora E os corrompidos Fora O patífico que desvia Fora Os comigo para as que tia Fora As coleia dos mais velhos Fora Os cara velho Fora As princesas que tem tudo Fora Suborno no miúdo Fora Os vestidos coloridos Fora A agonia do gemido A agonia do gemido Vou cantar pelo cota Que passou pra fora E mantém a esperança Antiga de voltar Por aquela canuca Que nunca te viu Mas te viu o seu cota chorar Cota não chora Cota não chora Está chegada a hora A hora está chegada Do dengue parido Num longo e roubo gemido De negra pele Como negro está O seu futuro Ninguém não chora O amor não chora Está chegada a hora A hora está chegada Vou tentar soltar a voz Debaixo da tua janela Vou pedir a minha gente Pra me acompanhar Nessa serenata Vou cantar pra te dizer Que é por ti que eu consigo Por ti que eu canto assim Explorador dos oprimidos Descorrompidos O patífico que desvia Os cubico para esquitia As panelas sem piteu Cafocolo sem abril Sofrer de noite e dia As barriga tão vazias Esse amor sem sentido Finado, falado e falido Que veio pra tentar acabar comigo Esse amor traiçoeiro Não vos minto, é verdadeiro E assim como o primeiro Ele chegou sem aviso Esse amor é um culpado Fez do meu sangue um bão e um fardo O que mais vale é Morrer de amor Do que nunca teve amor Para todos os meus avilos Da samba, mutamba, sambil e kazenga São saudade Foi aí Onde a minha infância vivi Donde é muito cedo sair Sem bilhete de regresso E eu partiu Vi o céu chorar comigo A esperança de voltar Vindo o rosto de minha mãe Escancarada Foi aí Foi aí Onde meu sorriso deixei Onde ainda menino acordei Indefeso E ao partir Resolvi trazer comigo Meus avilos, minha gente no peito No meu coração No meu coração menino No meu coração menino E hoje quando canto São saudades Toda minha vida São saudades Meu olhar distante São saudades Pela estrada fora São saudades Pela estrada fora Hoje Hoje Quando lembro que ela deixei Nossas praias, nossas gente Minha voz Minha voz canta mais quente Corrão de agonia Minha gente Eu prometo Que o tempo que esperei Me fará cantar agora As canções que não cantei Vou buscar o meu sorriso Que em menino Que em menino aí deixei Vou buscar o meu sorriso Que em menino aí deixei E enquanto espero São saudades O meu desespero São saudades Ai, ao cantar pra você São saudades O tempo que o tempo nos fez São saudades Ao ouvir as histórias dos tempos São saudades Tempos que não voltam mais 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 Cabelos, contornos tão belos Vão remexendo as ancas com a forma de andar Comigo é diferente Trabo com noite e dia esperando o progresso Bazar um com meu ruta, Santo Antônio Que será do meu processo Mas também, será que vale a pena Chorar deve chorar, deu aquilo que mereço A Nanzami foi feliz ao fazer a mulher do meu país Deu tudo o que o homem quer de uma mulher Tão bela como ela não tem igual Não tem não, não tem não Processos da banda, não tem não Não tem não Meu filho nasceu na jarela Com os olhos molhados num canto Parece que até quer chorar Da túbia perdida no asfalto Do grito do homem mais velho Do cheiro da morte no ar Dos cotas na terra distante O tronco manchado de sangue O sangue que nunca secou O grito da última esperança Da marca deixada no peito Da frida que nunca sarou É dela que eu venho falar A terra que já foi menina E hoje a fizeram mulher Das marcas deixadas por ela Dos pontos perdidos num canto Num canto de um barro parqueiro E a terra que me fez chorar Ao vê-la perder os seus filhos Seus filhos que querem voltar Oh, 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 oh A terra que me fez chorar Ao vê-la perder os seus filhos E alguns Já nem podem voltar É sorvina entre o pato Lá em cima está o gato Que conhece as damas todas Oh, no salão está o pavão Todo pangão Timosquim, dimosquindão Desfilando a sua banga Carcadamos que um pangão, que um pangão Tô com a pita e salto um pito Uma do pito, que está tudo bem Se a gente tem, tudo é mais bonito Lá no fundo do festão Beberrão, com o copo na mão Garrafa ao lado, com o jeito marado Oh Rangombom, rangombombombanga A boda cabe, mano, o pato Corro com o pato Mete na sacola Coca-Cola e pão Que é pra levar Oh, oh, oh O gato sai com o antupito E o pavão Timosquim, dimosquindão Pede a massa pra esperar Oh, oh, oh No canto dorme um beberrão Copo no chão Garrafa vazia Que alivia as mágoas De outros dias Oh, oh A boda então chegou o fim Perlimbimbim A queda também Está tudo bem Já não falo mais Oh Oh Ah, esse amor de hoje em dia É uma patifaria Tem moço que só esfrega o osso E o outro ainda só cango o gesso Oh, esse amor de um dia Que se usa agora São nangas que saem com outros São outros tantos atrás de nada Mas eu já me apaixonei Já vivi chorando Por um grande amor Que me abandonou E assim segui em frente No meu caminho Fui muito amado E muito amém Segui, firmei meu nome Fiquei maduro Já fui amante Amor também E assim Segui em frente Firmei meu nome E como todos Envelheci Colhi da vida Gritei mais forte Vivi chorando E fiz chorar Já fui criança Cresci na vida Mudei meu mundo Vem os brancos Adão Parece que é mãe Toda a darina adorará Em meio da boda Cota já não é bem Mais novo só vira salto Descuta o meu conselho Pinto o cabelo de branco Uso uma garça comprida Com uma gravada maneira E é pra mudar tua vida Juro não é brincadeira Idade passa uns quarenta Barriga já descaída E ardovidor de nas ventas É o novo modo de vida Passa um risco de lado Põe aliança no dedo Diz que tens filho casado Juro meu não tens medo Tens um cubico na praia E um ruga bem desportivo Elas não fogem da raia Mas tem um lugar cativo E um ruga bem desportivo E um ruga bem desportivo E um ruga bem desportivo Fico na casa E tenta xerri Anda lá Usa a gravada E põe aliança E a gente tem visto A gente tem de Anda cá Uma mamãe Manda xerri Tudo penteado E pra dançar Xerri troca os pangos Tenta xerri Que eu te prometo Mas não se esqueça Esquita o cabelo de branco E escuta o meu conselho Tenta o cabelo de branco Olhei de repente Seu passo apressado Vem de mim diferente Passando ao seu lado Seu corpo serpente Andar de gazela Mulata dolente Roda matão dela Sua boca pitanga Com lábios de manga Em pés de donzela Lembro de tão bela O dama do prenda Mulata que em banda Com arde atrevida Como quem não liga Sua boca pitanga E seus lábios de manga Andar de donzela Arde a zumbi Morena de Angola Mulata que em banda Andor de Luanda Quero ter pra mim Quero a morena do prenda Pra ficar comigo na boa Seus lábios de manga Sua boca pitanga Boa morena de Angola Mulata Andor de Luanda Dengosa te vejo Em tua pitanga Tal qual o casumbi Olhando pra mim O dama do prenda Mulata que em banda E chega pra mim Quero te amar 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 Quando te vi Naquela borda lá na samba ao luar Eu não queria nem sequer acreditar Que um grande amor eu estava prestes a viver Não, não desisti O coração se abriu e eu me apaixonei Fiquei feliz e toda a vida me sorriu Um som saiu e logo este canto nasceu E assim Vamos tentar essa loucura Ao ver fugir para a lua Dançando todo dia Cantando de alegria Gozar-nos bem a vida Que é curta e só uma Vamos tentar essa loucura Onde fugir para a lua Dançando todo dia Cantando de alegria Gozar-nos bem a vida Que é curta e só uma Cabelo assim Cabelo assim Caracons lindos e brilhantes como a luz Caranduna e radia em abril Pintando a luz num grande e lindo céu azul Oh, por ser assim Por ser assim Com quinze primaveras não faz alterar O que sinto por ti e tu também por mim Nosso amor é assim Vamos tentar essa loucura Vamos tentar essa loucura Há de fugir para a lua Dançando todo dia Cantando de alegria Gozar-nos bem a vida Que é curta e só uma Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, mamãe Oh, mamãe Minha vida é só com esquema Já não é Salta a corda Joga a bola Ai, mamãe Oh, mamãe Tudo agora já mudou Malangino já paga renda Operário já faz barulho Mamãe Oh, mamãe Lá no barro do Marçal Tem larápio pra pular o meu quintal Oh, mamãe Oh, mamãe De manhã já sai porrada Pego o rouca Vou trabalhar Volto pra casa Não tenho nada Já não sei O que vou fazer Minha mãe Peça a tua ajuda Não vale a pena No mercado já nada muda No processo pior aumenta Na esquina Mas hoje só tem bermuda Já não sei O que mais dizer O que fazer Pra mudar minha vida Oh, de recurso Vejo a bebida Todo vivo Pesco uma dama Que eu não sei Se não tem já seda One by one Nesta vida Não posso sem fundo Não há um segundo Para descansar De manhã Acordo bem cedo Enfrento sem medo As malgas que há Ai, ai, ai Comigo são dois Não chego atrasado Mas sou desculpado Mas no outro Me olham de lado E mesmo cansado Sou crucificado Mas o fim do dia Outra vez Entre espuma Tentar esquecer O mundo da fora Eu falo na uíla As mágoas da vida Abajo com a torre Este sentimento que me devora Eu falo na uíla As mágoas da vida Abajo com a torre Este sentimento que me devora Oh, as mágoas da vida Abajo com a torre Este sentimento que me devora Oh, as mágoas da vida Abajo com a torre Este sentimento que me devora Oh, 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 oh Esta vida Esta velha apertada Um magro salário Que nem na franada De regresso Cansado e distante A volta pra zona Eu é fatigar Que já no barro Eu galho o parângue Tu corta a chavita Abrilo dos tempos Onde eu entro Deixando a tristeza La fora na porta A chorar de inverno Deixando a tristeza Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser Vem dos lenços coloridos, carrapitos por cozer Carrapitos pequenitos, como aqueles que o avô fazia E a gina só traçava quem sorria Mas no fundo eu sei que doía Nem toda pince casa, nem todo ferro é brasa Nem toda gorda é boda, nem todo veneno é cobra Nem a palma da tua mão Nem todo bicho arde, nem toda distância invade Nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra Nem a cara da minha mãe Embriagado poeta que fala de amor na sanzala Embriagado poeta que fala de amor na sanzala Você fala, ninguém escuta Você cala e te pergunta Você fala, ninguém escuta Você cala e te pergunta O cano por uma mágoa, ela se pendura Ela diz que te ama, ela jura Nem toda miss casa, nem todo ferro é brasa Nem toda gorda é boda, nem todo veneno é cobra Nem a palma da tua mão Nem todo benestar Nem todo fruto Nem todo siege Nem todorole Nem todo gamble Nem todo Nem todo Sou boa rumba, me louca, não interessa pra mim Sigo a cantar à toa, por tu, mavi Zela, chicala, mutala, não me incomoda Canto a nação da minha gente toda O seu mão, toca pra chamar a misé Congele, toca pra doer O seu rei, nós outros amanhã morri Se encontrei, venha quem vier Solta, raqueta toda Da sopa, na minha boca Solta, raqueta toda Da sopa Pare, pare, pare de cantar Pare, pare, pare de sentir Tango, quando, cubango, talvez amou só pra mim Sigo a curtir meu mambo por tu, mavi Só o meu chapa na praça não me incomoda Sempre a gritar Sempre a gritar, camba de ame e me deixa la boba Docemente, subo pra tomar café L'encarei E ela adora-me Oui, c'est vrai Mou fete na mesa, mazé Ou por isso, servo catembe Pare, pare Pare, pare de cantar Pare, pare Pare, pare de sentir Pare, 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 pare Pare, pare Pare, pare de sentir Pare Solta 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 Que esperam de mim Me iudo de rua De rua sem nome De lição estudada Na beira da estrada Que não tem saída Te querem que eu faça Se o que aprendi Fui pedir esmola Mas se você consola Realce de mim Feche minha porta na cara Eu vou perguntar ao meu coração Se não tem uma chave Eu travi essa porta Que trago ao outro lado do mundo Nesse mundo que é de ser meu Sem a dor de um qualquer pau nas costas Sem mais mãos pra pegar Nesse paz Estou de regresso à vida 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 É que está de inocente Inocente Minha festa Fale Fale Pecadoura Pecadoura Que não são Cancela na mundo Pecadoura Que não são Cancela na mundo Pecadoura Que não são Cancela na mundo Pecadoura Meninos que nascem Ela odia tudo Pecadoura Na nossa companhia Mamamamamama Mamamama Pecadoura É que está de inocente No tempo do banco crescido Na era do vento na garça Da garça com boca de sino Do sino tocar todo dia Na época de rua Maria Maria de marido certo E não do marido daquela Que só ganha pão Dessa certa Maria Por isso eu conheço Irmão de um avido É amigo de um camba De outro Esse outro Que tem um avido Que diz que é irmão De esse camba Mel Por isso eu conheço Irmão de um avido É amigo de um camba De outro Esse outro Que tem um avido Que diz que é irmão De esse camba Mel Sim Dê 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 Se Dê 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 Tudo Dê E Chica espreitando a janela, janela de frente pra rua E da rua que fica em frente do outro lado da mesma rua Maria morava num canto, num canto da rua do meio E o vento despiu a Maria e deixou a nua no meio da rua E por isso eu conheço o irmão de um avião É amigo de um campo ou de outro Esse outro que tem um avião O que diz que é irmão desse campanel E por isso eu conheço o irmão de um avião É amigo de um campo ou de outro Esse outro que tem um avião O que diz que é irmão desse campanel Hoje eu vou farrar toda noite Numa farra de quintal Hoje eu vou experimentar a sorte Que ninguém me leva a amar Ninguém Hoje eu vou farrar sem limite Vou esquecer da sinusite Dos problemas da semana Hoje eu não caio na cama Vou dançar até Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venha o que vier Vou dançar até café Outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Todo povo mandor ler Hoje eu vou farrar toda noite Vou começar na sentada Aquecer na madrugada De manhã sai a porrada Que começou na confusão Por causa da namorada João cometa Mateus Pelé do Zangago Também já punha um velado Nas palavras do poeta Na de casa do manhado Vou dançar até Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venha o que vier Vou dançar até café É outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Todo povo mandor ler Meu povo Esse grande tumbador Cota Joãozinho Morgado Filho de um tocador Sanfoneiro mestre gerado Sua mãe a lavadeira Ensinou sua primeira Canção de uma vida inteira O Semba como hoje é chamando O Semba como hoje é chamando Desde que saíste da minha vida Desde que saíste da minha vida O quadro queimou A luz do prédio passou Pernando do carro furou E o Mano Mingo vai cor 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 Ai, ai, amor Nesse eu confiei Só que você não voltou E o tempo ficou Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, ai, eu sei Eu sei quem não merece Só sofrer desse jeito Viver nesse tormento Ai, ai, amor É tanto arrependimento Que nem cabe no peito A dor desse momento Desde que saíste da minha vida Desde que tu saíste da minha vida Tô mulher Passei a comer mal A roupa não está nos tendal Não foi mais do mar de sal Eu acho o mesmo fiz mal 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 Ai, ai, eu sei Eu sei quem não merece Só sofrer desse jeito Viver nesse tormento Ai, ai, amor É tanto arrependimento Que nem cabe no peito A dor desse momento Cuida aí Ai, ai, amor Nesse eu confiei Só que você não voltou E o tempo ficou Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, cadê meu amor? Ai, cadê meu amor? Ai, ai, eu sei Eu sei que eu não mereço Só sofrer desse jeito Viver nesse tormento Ai, ai, amor É tanto arrependimento É tanto arrependimento Que nem cabe no peito Eu sei que eu não mereço Eu sei que eu não mereço Por uma mulher Eu sei que eu não mereço 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 Você pôr um leque naquele post Minha dama disse logo assim que viu Você está a brincar com fogo Vai se queimar no frio Ai, não quis entrar no jogo Nem conforto pediu Foi com a roupa que tinha no corpo E sumiu Mas vou desaparecer Tava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um leque naquele post Tava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um leque naquele post Hoje eu sou um conaga de amor Na vida Na vida não tem ninguém Na vida não tem ninguém Que eu não mereço 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 Numa corda de viola Numa estrada principal Angola que canta No trilho do sonho, na força do grito do marçal Angola que canta Na vida de um choro que morreu sozinho Angola que canta Vem comigo meu amor, meu amigo, meu vizinho Segue o meu caminho, vem ouvir Angola que canta Na fúria da onda, da nossa calema Da ginga do culto, na finta do esquema Na nova esperança, cadê o problema? Angola que canta Desse meu abraço, sincero, apertado Te espero a meu lado a ouvir Angola que canta Na sorte adiada Na espera do sonho capitada Angola que canta Conhece a tristeza de lado Veste esse sorriso, não faz mais Angola que canta Música O samba sempre é canto de avenida É chuva de primavera Sempre é morte, sempre é vida O samba, samba é meu choro dolente Olhar nossa vida de frente Samba é suor, samba é gente O canto do samba, o canto do samba ele é nobre O canto do samba ele é rico O canto do samba ele é pobre O canto do samba ele é rico O canto do samba ele é pobre O samba no morro, o samba no morro é fogueira O samba que traz liberdade O samba da nossa bandeira O samba que traz liberdade O samba da nossa bandeira O samba ele é pobre 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 Na escola da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua Na escola da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua A voz do meu semba, a voz do meu semba urbano É a voz que me faz suportar Orgulho em ser angolano É a voz que me faz suportar Orgulho em ser angolano, um golazer O semba, semba é nossa alegria, Paulo Semba é nossa bandeira Esperança é amor Semba, semba a tua maneira, Mocota Semba é nossa bandeira Nossa forma de cantar Patala, coloque a guitarra que ame Coloque a guitarra que ame Patala, coloque a guitarra que ame Coloque a guitarra que ame Gizuaginanga, cala, 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 cateu soube Gabingue ame, kingue guitarra Gasuela, migui, manenganguango, migui mie Tubanga, quebe, vamos fazer mais como então Patala, coloque a guitarra que ame Toda minha vida Tamba de amor Só pra viver melhor Te contradizer Parei Pra trabalhar tempo Tudo com ele Só pra viver melhor Só pra viver melhor Hoje estou velho Vejo que o tempo já não volta atrás Hoje estou velho Vejo que agora tanto faz Hoje estou velho Vejo que o tempo já não volta atrás Hoje estou velho Vejo que agora tanto faz Só pra viver melhor Só pra viver melhor Até cá só pra tudo Na boleia Só pra viver melhor Te contradizer Parei Nunca eslava carro No horário escolar Só pra viver melhor Em casa não quero voltar Hoje a faculdade Meu rico dinheiro já não vai pagar A tal da faculdade Temo na cidade não vai dar Hoje a faculdade Meu rico dinheiro já não vai pagar A tal da faculdade Temo na cidade não vai dar Não cheguei na vida Que empatou Eu recebo um convite Convite pra patar juju Lê dolar Lê dolar Não é tão sensacional assim Manda lá saúde Convite pra fazer tudo Convite pra fazer tudo Oh mãe Oh mãe Juju Oh mãe Oh minha mãe Oh minha mãe Oh uai Dudu Oh uai Oh uai Oh uai Oh uai Oh uai Oh uai Nanuto Oh uai 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 Música Eu sei lá se foste tu Olha mãe Música Nem chegai, me vai afastar daqui Nem chegai, nem de você mandou tu Nem chegai, me faz esquecer de mim Nem chegai, a nossa nação creiola Nem chegai Miúdo escuta o que eu digo Vem ver nossa tradição Vem ver meu povo na rua Vem ver nossa animação Sabendo que está distante Nossa terra, nosso mar Põe a tristeza de parte E comigo vem cantar Assim Nem o canto é do sol De noite o baile é da lua Miúdo vem junto a mim Cantar o canto de rua Sabendo que está distante Nossa terra, nossa terra Nosso mar Põe a tristeza de parte E comigo vem cantar E comigo vem cantar Sim Música 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 Arrastou, comandou Arrastou, comandou Bate o pé esquerdo Bate o pé esquerdo Vai cadê entra na brincadeira Simbora Um povo Vai ali Tampou Ali Revista em voz Ninguém mais revista Revista Não vale a pena Ninguém mais revista Mufetes e cabidelas É dançar a luz de velas Se a energia está em cegas Lindar das panelas As garinas bem acesas Mexem forte o seu truco Pro atrevido rodopiar Não tem que ser a cerveja Um barril a rebolar Num estrombar o vazio Um bicho a grilhar E sentir o arrepio Quando a gente se apercebe Que a boda vai terminar Música Que zomba Viola Ei Bungulai Segura a energia do povo na roda Xingilando mais que nunca Que a boda vai terminar Música Que zomba Viola Ei Bungulai Segura a energia do povo na roda Xingilando mais que nunca Que a boda vai terminar Música Uma boda Escorregar o gatinho Estar na roda É ser polícia É sair de lá com o filho Focar nos apertados Que a singular a patrícia Foram cambas que vazaram Pra boda não complicar Uma boda Não ter vizinha Não ter vizinha ser selvagem Pisar cacos de garrafa E evitar seguir viagem Dar um nax no penteado Ficar mais na reportagem Rebozar para a garina Que me está Sempre a escalar Uma boda Segura a energia do povo na roda Segura a energia do povo na roda Xingilando mais que nunca Que a boda vai terminar Uma boda Que zumba Vai olhar Ei bumbula Segura a energia do povo na roda Xingilando mais que nunca Que a boda vai terminar A boda vai terminar Ai Ai Hum Dura doceira doceira Mala flores e se aboca Hum Hum Xingilando Ai E não dançar vai delingar Passa-se embora Segura as pontas Hum 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 Sacruta Hum 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 Vamos recordar Hum Ela grita e ela ajuda Ela Polugotu, Polugotu Wawa Kizamba, 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 Wawa Kizamba, Kizamba, Wawa O povo que se revela com o tope dos mais queridos Ela me sireme simba, ela grita e ajuda ela O povo no carnaval lhe larga o turuco de fora O povo se lambetando com a desforra de um mano vingativo O povo que estremece com as chancas da carina Ela me sireme simba, ela simula ela diz que da Kulubotu, 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 Kizamba, 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 Kizamba O povo que estremece com as chancas da carina Ela me sireme simba, ela simula ela diz que da Kulubotu, 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 Kulubotu Kulubotu, 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 Kulubotu Entrou na boda, com seu olhar profocado, um pouco tonto Rapaz já estava bem dado Sentou na mesa, não ligou pra mais ninguém Comeu de tudo, mufete, funge, dendem Empantorrado, meteu-se então na cerveja Caiu pro lado, espampalhou-se na mesa A quem lá acudiu, foi o trovão capataz Lavou-lhe a cara, e despertou o rapaz Muito assustado, meteu-se logo de pé O povo todo, aí gritou um Kulubotu Kulubotu, Kulubotu, Kulubotu Kulubotu, Kulubotu, Kulubotu Voltou pra mesa, cria nova confusão Comeu de tudo, mufete, funge, feijão Bebeu que sangue, bebeu também Cabo roto, xixi, rapaz Uma de estalva, berroto, muito espigado Meteu-se então com o zé O povo todo, aí gritou um Kulubotu Kulubotu, Kulubotu Kulubotu, Kulubotu Kulubotu, Kulubotu Kulubotu, Kulubotu Kulubotu E de fuga do estrangeiro é Ene alengue, suata Kambote Ene alengue, suata Kambote Trujipanguezi ame muato pro estrangeiro Trujipanguezi ame muato pro estrangeiro é Mas a mongolê Lê lua lengue Lê lua lengue, suata Kambote Zambi Zambi, beija só, dama é no estrangeiro Zambi, beija só, engarina é no estrangeiro é Tira o meu kumbu Fiquei sem dinheiro Tira o meu kumbu Fiquei sem dinheiro Hoje está lá fora e já não quer saber Sai de farra em farra com maguei qualquer Eu aqui sofrendo só pensando nela Enquanto lá fora ela remexe o que é dela E o que é dele é muito Cicada Música Dizontos 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 Ene suaioso Molo cuata bueno Ene suaioso Molo cuata bueno Que beto kubukutue Cutandumaleya Que beto kubukutwe Cutandumaleya Acesse o nosso site www.fema.org Jilajoujou, lê, lê, lê Tenezuwayoso, molokwatapwenu Tenezuwayoso, molokwatapwenu Kibetu kumbukutwe, kutandumualeya Kibetu kumbukutwe, kutandumualeya Kutanduriashi etu, loto taze mualeya Lotu bana kibetuwe, etu nu bana yosu mandala Etu mwetu mdinge, wandaletu jifunda Wandaletu maka, wandaletu kutubeta Wandaletu kutu jiba, wetu mwetu mwetu Denun 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 kibukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk E o dengue sempre a chorar Na hora só demora Quem dá de novo é o povo Quem dá de novo é o povo Quem dá de novo é o povo Nessa manhã quem apanha A gente sempre apanha E o dengue sempre a chorar Na hora só demora Nessa hora que que dá Quem dá de novo é o povo Quím dá de novo é o povo O dengue, o dengue, o dengue E o tempo passou E a gente sempre apanha E o tempo é sempre achar Na hora só demora Quem dá de novo é o povo Quem dá de novo é o povo Quem dá de novo é o povo E essa manhã quem apanha A gente sempre apanha E o tempo é sempre achar Na hora só demora Nessa hora quer que dar Quem dá de novo é o povo Quem dá de novo é o povo Mengganha Junior Mengganha Junior Mengganha Junior E o povo é o povo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL